Queridos, vamos lá então, né, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler então do versículo 10 até o versículo 17, vamos pouco a pouco, né, passo a passo, abordando aqui os principais aspectos mencionados por Paulo a esta igreja, um tema, a meu ver, muito necessário, porque ele fala daquilo que é essencial para a nossa vida humana, para a nossa vida espiritual, sobretudo da vida eterna, né, tratando da nossa alma enquanto o alvo do trabalhar de Deus para a nossa salvação, creio que não há nada mais importante do que isso, infelizmente, antes de ler aqui, né, infelizmente o nosso olhar ainda é um olhar muito imediato, a gente olha muito para o imediato, para a circunstância, nós ainda somos muito, usando aqui um termo geral, ainda muito sensível ao materialismo, não necessariamente a questão de dinheiro, né, materialismo enquanto a materialidade, o imediato, os sentidos, nós ainda estamos muito escravos dos sentidos, e porque somos escravos dos sentidos, nós somos impedidos de perceber as coisas reais, as coisas que têm valor eterno, as questões espirituais relacionadas à nossa alma, à imortalidade, à nossa condição espiritual determinante da nossa entrada da eternidade, e isso é muito grave, né, não enxergar essas coisas, né, até uma irmã agora que fez um comentário lá na mensagem de domingo passado, que eu ministrei, até compreendo perfeitamente, eu não respondi lá porque deu para responder ainda, mas até que compreendo o sentimento da irmã, mas por outro lado, tem esses aspectos que estamos colocando, daquilo que é essencial, daquilo que é primordial, né, a irmã dizia que amava muito as palavras que esse ministério ministra, sempre muito pautadas na Bíblia, mas que eu considerasse a necessidade que temos de uma palavra mais amável, né, uma palavra, ela usou a expressão assim, precisamos de colo também, né, porque Deus é justiça, mas Deus também é amor, né, a gente compreende perfeitamente, né, porque ela inclusive justifica dizendo que essa vida, essa existência já é muito difícil, muito dura, e ela diz, paulada todo domingo ninguém merece, até porque eu não vi muita paulada na mensagem de domingo passado, não vi paulada nenhuma, né, na verdade, nós sempre pautamos aquilo que nós ministramos, pautamos no evangelho e procuramos os textos e temas, o encargo da necessidade, não é, da necessidade, então assim, nós estamos insistindo, queridos, daquilo que é primordial, né, talvez nós até encontremos uma palavra um pouco mais branda, um pouco, digamos, é, uma palavra de, como eu poderia colocar, não, não, eu quero uma palavra mais, 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 mais moderna, mais atual, é, mais específica, melhor dizendo, uma palavra de autoajuda, né, é, as pessoas gostam de uma autoajuda, né, vai dar tudo certo, vai dar nada certo, não vai dar nada certo, mentira, a vida é dura, é dura, é dura, o irmão porque, são de Paulo, né, quando for de Pedro, será pedrada, ai, Jesus, mas é isso mesmo, né, então assim, não vai dar nada certo, é, autoajuda é uma grande mentira, né, é, literatura de aeroporto, quando eu viajo, quando eu viajo, me esqueço de levar um livro para ler no avião, ler na viagem, é estranho porque, ai, você, se lembra lá no aeroporto, você não trouxe, não levou nenhum livro, ai, não, vai na livraria ver se você encontrou alguma coisa, você não encontra nada, nada absolutamente, você encontra, é, um livro, é, sete maneiras de se enriquecer, é, sete passos da vitória, é, e na verdade não tem nada disso, né, a única coisa que, de fato, melhora, verdadeiramente, nossa vida, é a verdade de Deus, quando ouvida, compreendida, e acolhida no coração, nos melhora, mas eu entendo sim, a irmã não está de todo errada, né, ela não está de todo errada, mas, é, vamos suportando um pouco mais a nossa loucura, né, como diz o apóstolo Paulo, suportar e me pôs um pouco mais, mas nós precisamos, é, de acelerar, esse processo, porque o tempo já está muito curto, nós gastamos muito tempo da nossa experiência cristã, tanto de coisas que nos favoreceu muito pouco, pode dizer que não favoreceu nada, porque seria estranho dizer isso, mas assim, nos ajudou muito pouco naquilo que realmente precisamos, né, uma vez, inclusive, uma pessoa falou que há diferença entre alimentar-se e nutrir-se, não sei se foi bem essa expressão, às vezes você comeu a comida, eu me alimentei, comi alimentos, mas talvez você não se nutriu o necessário por faltar daquele alimento, aquilo que de fato você precisa para a sua nutrição, comer muito e comer gostoso não quer dizer ter uma boa nutrição, então, às vezes nós comemos uma comida, nos empolga, ajuda relativamente nas circunstâncias em que estamos, mas talvez não tenha o poder de nutrir o nosso espírito e de nos tornar verdadeiramente saudáveis, né, então é isso mesmo, vamos seguindo aqui, então, nessas palavras que nos alimentam e nos nutrem, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim, Ele, o homem da iniquidade, fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, desde o princípio, ou porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade, Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e apeguem-se, portanto, irmãos, permaneçam firmes, e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossas cartas, ou por carta nossa, melhor dizendo. E o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dei ânimo ao coração de vocês, e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Bem, amados, aqui é o finalzinho do capítulo 2, em que Paulo vem tratando neste capítulo acerca de um período profético, diante do qual, creio eu, já nos encontramos, ainda que seja no limiar desse período, e trata então da manifestação do homem da iniquidade. Poucos irmãos ou pessoas têm compreendido a questão do homem da iniquidade, e eu insisto, que os irmãos entendam que o homem da iniquidade é sobretudo, é sobretudo no âmbito da revelação da escritura, é o amadurecimento do homem no pecado, ou seja, a humanidade que lá no princípio, ela acabou se alienando de Deus por determinação de sua própria vontade, ainda que uma vontade enganada, porque o problema do homem em relação ao pecado é um problema sobretudo do engano, a condição do homem no pecado é um problema do engano, de modo que a salvação só pode operar por meio da dissipação do engano. Jesus disse isso claramente quando afirmou, e conhecereis a verdade, a verdade tuis libertará. A verdade que está em oposição à mentira, a mentira de Satanás, a mentira de Satanás em relação a Deus, em relação ao homem, em relação à vontade de Deus. Então o homem na condição de pecado, enganado no seu coração, cheio de trevas no seu entendimento, é o homem caído, caído não necessariamente no sentido de posição, mas entendendo no sentido simbólico, é o homem que ele não alcança, ele se perde na sua trajetória, é, e então agora é um homem alienado, afastado de Deus, que não pode conhecer a Deus, que não pode conhecer a vontade de Deus, e que está caminhando a passos largos para a morte. Esse homem, no eixo da sua historicidade, ele tende a amadurecer, é como uma semente que é plantada, tem um potencial, naquela semente ela precisa germinar, precisa nascer, precisa desenvolver-se, crescer, até produzir finalmente o fruto. Então a humanidade caminha para o amadurecimento da sua condição pecaminosa, da sua alienação de Deus, e esse amadurecimento se dá, esse fruto é o abandonar completamente a Deus, é o voltar-se contra Deus, ou voltar completamente as costas para o Criador, e isso se dá, não se dá, é sobretudo no sentido da relativização dos princípios da verdade, dos princípios divinos, porque logo a gente pensa assim, não, mas como pode a humanidade chegar a um estado de ateísmo filosófico, com tanta religiosidade que há na humanidade, não é? E me parece que a religiosidade, ela aumenta numa proporção muito grande, como também aumenta o ateísmo prático, ou que seja o ateísmo filosófico, o agnosticismo, o ceticismo, aumenta, mas assim, o fato é que percebe-se claramente que esse amadurecimento se dá numa situação paradoxal, ao mesmo tempo em que o homem com os lábios declara ou declaram a Deus, e a verdade, a única coisa, a única coisa que menos importa para esse homem, é de fato a verdade, porque na vida prática, na praxis da vida humana e na praxis da vida cristã, há muitos ritos e há pouca adesão à verdade em si mesmo, aos princípios da verdade. Jesus nos advertiu, por exemplo, dizendo que é possível que o homem honre a Deus com os lábios e o seu coração esteja longe do Criador, que é o paradoxo. Paulo também nos fala isso em 1 Timóteo, no capítulo 3, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz que os homens nesse tempo final teriam aparência de piedade e negaria entretanto o poder. Ou seja, ele está dizendo que aparentemente os homens teriam essa imagem, essa aparência de pessoas piedosas, pessoas de Deus, mas lhes faltaria o poder interior de viver uma vida verdadeiramente piedosa. Isso é uma advertência muito séria, muito grave, e nós temos que estar atentos a isso, para que nós não sejamos apenas defensores de dogma ou de uma visão, no sentido mais rudimentar da palavra, ou de uma ideologia, sermos defensores da Bíblia, sermos defensores de uma igreja, sermos defensores de um código de ética moral e religioso e não termos, de fato, essa essência. Por isso que aqui nesse texto, Paulo diz então, desse tempo, e nós estamos justificando que esse tempo de apostasia não será necessariamente um abandono teórico da verdade, mas sobretudo um abandono no coração, é um coração que não deseja efetivamente pela verdade na experiência, ainda que o defenda com as suas palavras, com seus dogmas. Paulo diz então que esse tempo vai ser o tempo em que o homem do pecado atingirá o clímax da sua condição pecaminosa. Evidentemente, esse clímax, ele acontece não de um dia para o outro, obviamente, é um crescimento, é todo um processo, é o fim de uma trajetória que foi marcada lenta e paulatinamente pelo rompimento dos laços e algemas com o Criador. É uma condição profética que Jesus, inclusive, também fala em Apocalipse capítulo 3, agora a igreja referindo-se a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja historicamente falando, porque é profético o texto, mas nós podemos ver essa igreja manifestada na história, uma igreja extremamente enferma, doente, uma igreja orgulhosa de muitas coisas, essas coisas só podem ser ou materiais ou dogmáticas, mas uma igreja extremamente doente organicamente, uma igreja que não tem um vínculo e uma relação orgânica com a cabeça da igreja, uma igreja frágil espiritualmente, uma igreja débil espiritualmente, uma igreja que não reflete o que diz, tem um falar, porque é dito, pois dizes, sou rica e abastada, mas que reflete pobrezas, misérias, cegueira, solidão, ausência de Deus e um Cristo que diz e roga e pede a essa igreja que ouça, e diz que quem tem ouvidos ouça, o que o espírito das igrejas, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, então é uma igreja também surda, consequentemente, por não ouvir, não dá, desculpe, estou um pouco gripado, surda por não dar ouvidos à voz do Senhor, que está falando, uma igreja que fecha as portas do coração, e se a metáfora for bem compreendida, é um Cristo do lado de fora, a porta trancada, e a igreja de dentro, festejando, uma igreja numa euforia, como se porventura, ela fosse uma igreja próspera espiritualmente, mas de fato, não é, esse é o contexto, né, que Paulo trabalha aqui no capítulo 2, e Paulo, então, nos versículos 10, 11 e 12, ele coloca aqui duas coisas que, em que nós precisamos refletir, no versículo 10, no finalzinho, ele diz, porque rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, não é, ou seja, o amor à verdade, é o que pode nos tirar da condição do pecado, no versículo 12, ele diz, no 11, ele diz, por essa razão, Deus lhes envia o poder se adotou, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, então, temos de um lado, o amor à verdade, por outro, o prazer na injustiça, e isso é interessante, nós refletimos, esses dois lados, o amor à verdade, e o amor ao engano, não é, se nós buscarmos o exemplo do povo de Israel, tomando a história do povo de Israel como metáfora, inclusive, é assim que Paulo apresenta a história do povo de Israel, para nós, o que importa da história de Israel, do Antigo Testamento são os seus símbolos, é toda a simbologia que aquela história traduz, não a própria história em si mesma, que pouco valor tem para a mudança de nossa vida, Paulo vai dizer, não somente uma, mas duas ou três vezes, quando se refere ao povo de Israel, que o próprio povo e sua história nos são dados como sinal, são nos dados como exemplo, precisamos olhar para a história de Israel, e aprender com aquela história, aprender sobretudo com os seus erros, vamos encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos encontrar em Hebreus, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, Paulo apresentando Israel, nos levando a olhar para a experiência de Israel, aprendamos, portanto, com a sua história e com a sua experiência, imaginem vocês um número aproximado de um milhão e seiscentas mil pessoas, salvo engano, me pode a memória, é um número aproximado de pessoas escravas no Egito, entendam vocês que o Egito, na escritura, ele tem uma simbologia, a ideia é que o povo de Israel, a nação de Israel, ficava situada geograficamente num ponto, e formando como que um triângulo, ou cercando a circunvizinhança da nação de Israel, três grandes inimigos, os egípcios, no caso o Egito, a Síria e Babilônia, três grandes inimigos de Israel, da nação, Egito, a Síria e a Babilônia, representando, respectivamente, aí o mundo da subsistência, que é o Egito, o mundo do pecado, que é a Síria, e o mundo religioso, que é a Babilônia, ou seja, três grandes inimigos, do servo de Deus, do discípulo de Cristo, da igreja, a três grandes inimigos nossos. Então, quando fala do povo de Israel no Egito, a ênfase é um mundo de escravidão, um mundo que impede que as pessoas sirvam e adorem verdadeiramente ao Criador. ao olhar lá todo o enredo e o contexto da saída do povo de Israel, o apelo era constante, deixe sair o meu povo para que livremente me adorem no deserto. E aí o deserto já aparece ali no contexto profético como sendo um lugar de provação e um lugar de transição para a boa terra de Canaã. Então, a ideia é, Deus quer libertar o seu povo de um mundo que os escraviza, sobretudo materialmente, um mundo que está preso à sua própria subsistência, um mundo que olha para a sua necessidade imediata, o Egito como um lugar onde tem abundância de carne, de cebolas, de alhos, de melões, de água, tinha ali o rio Nilo como uma fonte produtiva e mantenedora da própria vida e da subsistência do Egito. Vocês vão se lembrar também que o próprio Jacó com seus filhos vão ao Egito em busca de matimento. Olha como o contexto simbólico é construído. Então, Deus agora quer libertar esse povo e conduzi-lo à boa terra de Canaã. A boa terra de Canaã, conforme Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, é símbolo do descanso, é símbolo da promessa. Ou seja, um povo cansado das suas fadigas, um povo cansado do sofrimento, da escravidão, da imediatez, do materialismo, sendo salvo, resgatado desse poder sedutor de mamon, das riquezas, da prosperidade, do imediato, do material, sendo arrancado com a mão poderosa para ser levado ao descanso e ser plantado agora numa terra, uma boa terra, próspera, da qual emana leite e mel, emana leite e mel, uma terra que tem chuva, que tem ribeiros, que tem mananciais, toda sorte de frutos e frutas que poderiam alimentar aquele povo e dar a ele satisfação, que essa terra, inclusive, no âmbito do novo orçamento, representa o próprio Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Então, agora, esse cenário representando a redenção, Deus resgatando esse povo para implantar nesse descanso. Então, trazendo para nós, precisamos entender que, presos nós neste mundo perverso, o Senhor quer nos arrancar, nos transferir e nos levar para a boa terra de Canaã. Certamente, aponta aí para um período após segunda vinda de Jesus, como colocaram esses termos, como o Apocalipse prevê, um tempo de descanso, de consolo, de conforto. Mas a grande questão aqui é exatamente o que está entre o Egito e a boa terra de Canaã. A grande questão é o que nós éramos no Egito e o que nós seremos na eternidade. Então, todos falam com exultação da libertação do Egito, sim ou não? Todos falam com exultação da promessa da entrada no descanso, no descanso futuro, no pleno descanso, os crentes querem ir para o céu, querem ir para uma nova terra, para um novo tempo, para uma nova ordem, em que não haverá dor, nem tristeza, nem angústia, nem sofrimento, nem lágrima, nem morte. E se esquece, então, do deserto. O deserto é um lugar árido, é de uma aridez tremenda. E o deserto é um lugar de provação. em toda escritura, o símbolo do deserto é um lugar de provação. E um lugar de tentação. Entenda tentação no sentido de que a tentação é uma prova. Ela vem tentar você no sentido de pôr à prova aquilo que está no seu coração. Jesus foi tentado, ou seja, é uma circunstância de prova para que seja exposto aquilo que estava dentro do seu coração. Nós somos também tentados, somos também provados para que se revele o que está aqui dentro, o que está dentro do meu coração, dentro do seu coração. O povo de Israel foi colocado no deserto por um período de 40 anos para que fosse mostrado o que de fato estava dentro do coração daquele povo. Quando fala de mostrar o que está no coração, fica evidente esse aspecto da aparência e da realidade. Ou seja, todos nós falamos, as igrejas estão aí repletas, quantidade enorme de pessoas bradando e falando acerca da verdade, acerca da fé, acerca dos princípios. Permita-me colocar algo aqui, jamais querendo resgatar nada absolutamente do passado, embora ainda é um pouco presente, mas tem acalmado um pouco mais. Mas é só para os irmãos entenderem como eu percebo as coisas, como eu julgo, como eu considero. Não precisa tomar isso por verdade para vocês, eu estou me expondo o que eu exponho no meu coração, porque eu tenho uma percepção, sou um ser humano e cada um tem a sua própria percepção, se ajudar alguém ajuda, ajuda, se a minha percepção ajudar, tudo bem, se não ajudar também não tem problema, mas eu vendo esse confronto no âmbito ideológico, direita e esquerda, vou trazer apenas um ponto, há vários, mas esse é interessante, que é importante analisar, e quando eu analiso, eu não analiso como o crente analisa, nem como um ateu analisa, eu analiso como um homem, ser humano, alguém que tem uma certa visão de mundo, não é grande, mas já é alguma coisa, passo pelos princípios bíblicos, obviamente, mas não os imponho como a solução, não é? quando se fala de aborto, por exemplo, tem de um lado uns que supostamente defendem de outro lado, outros que supostamente querem de alguma maneira regularizar com vista de alguma melhoria, sem entrar nos méritos, alguém fala, pastor, você concorda, você está de que lado, como é que você vê isso? Eu falo, discordo dos dois lados, porque o problema do homem é outro, na verdade, os dois grandes problemas do homem não são solucionados pela proposta, nem de um lado, nem de outro, porque o homem tem um problema de natureza, um problema profundo de natureza social, não adianta fazer uma lei proibindo algo pela própria proibição, porque aquele próprio que proíbe é o primeiro quando o problema chega a sua casa a quebrar aquela lei, nos esquecemos do povo de Israel, do testemunho das escrituras, de que toda lei que é escrita em tábuas de pedra não tem o poder de controlar o problema do coração humano, ou seja, nós não vamos resolver os nossos problemas, é construção construindo leis humanas por mais elevadas e justificáveis que elas sejam. Ah, então você não é a favor da vida? A pessoa pergunta umas perguntas idiotas. Né? Lógico que eu sou a favor da vida. Mas a grande questão é que o homem precisa mesmo nesse aspecto é de uma lei inscrita no coração. Eu não acredito que nenhuma lei humana é capaz de impedir um perverso coração de levar a cabo a maldade do coração. Então, existe um problema profundo espiritual no homem. E por outro lado, existe uma realidade histórica, palpável, tangível de pessoas que estão na miséria, na desgraça, no sofrimento humano que não é visto pela sociedade. É fácil eu do púlpito pregar o que eu quiser pregar. Eu quero ver você entrar dentro da miséria de uma favela, de uma comunidade, e você se deparar com crianças que têm um pai preso, uma mãe na prostituição, uma mãe drogada, os avós traficantes, tios traficantes, e a criança está num submundo, sem comida para comer, sem roupa para vestir. Tem um hospital numa cidade próxima, mas aquela criança não tem nem como meios psicológicos de ir de si mesma procurar uma ajuda médica, uma ajuda social. Ou seja, os problemas são profundos, social e espiritualmente falando. Então, é muito fácil para nós é queremos dar uma solução fácil para a coisa. Difícil é você olhar o sofrimento humano, a condição humana e ter a disposição de fazer algo. Hoje alguém me perguntou, dando aqui alguns exemplos para vocês entenderem, ah, é, por que que Deus não resolve o problema da humanidade? Tanto o sofrimento, tanta miséria? Eu respondi, ora, a razão é simples, o problema é o homem, não é Deus. A maldade está no coração humano, não no coração divino. Não é? Lógico, essa pergunta exige respostas mais profundas, mais amplas, mas como a gente não tem muito tempo para tratar dessas coisas, se no caso específico que eu estou falando, então a gente resolve demonstrando que todo o problema é o homem e não Deus. A pessoa retrocou, mas e o poder de Deus? O poder não é de Deus de mudar o homem? Ou seja, como se Deus fosse o responsável de não nos transformar, de não nos arrancar da condição em que estamos? E eu disse, olha, mas olha para os nossos discursos, os nossos. Discursamos de um modo, mas desde que a nossa vida, porque a gente fala, ah, o sofrimento do mundo, é, mas se eu estiver na minha casa, saudável, com dinheiro no banco, comida na mesa, e a minha família ali, me dá para se ver bem, eu fico com essa solidariedade ao mundo, teologicamente falando, mas não tenho a solidariedade da ação. Percebem? Então, o deserto é para mostrar o que está aqui dentro do coração do homem. É para revelar isso. Nós temos que sair da superfície dos discursos, da solução fácil, do dogma, da doutrina, a igreja, 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 o que é que tem a igreja? Igreja é coisa séria. A vida humana é um deserto. Quem está me entendendo? A vida humana é transição, mas nós ignoramos completamente o nosso presente. Falamos do passado, falamos do futuro, e esquecemos o principal, a nossa transição no deserto. Visa mostrar se nós amamos a verdade ou amamos a mentira. Voltando aqui para o povo de Israel, entenda, nós vamos encontrar ali um povo que tendo sido tirado do Egito, posto no deserto por 40 anos a fim de ser provado, vamos encontrar um povo de dura serviço. E olha como é interessante, pensem nisso, reflitam nisso, Paulo vai dar o testemunho de que todos os que saíram, ou melhor, de todos os que saíram do Egito, só dois entraram na boa terra de Canaã. Não é estranho? Isso não é um dado importante? E por que que dois que saíram do Egito, só dois entraram? Quais as virtudes desses dois? E quais os vícios dos que não entraram? Paulo trata disso em 1 Coríntios, capítulo 10. Depois, deem uma olhada nesse capítulo. A Escritura nos coloca claramente dizendo que de todos aqueles que saíram do Egito, dizem que eles morreram no deserto. Estamos aqui para ficar fazendo teologia da Escritura, porque nesse momento nós vamos perguntar, ah, então significa que eles perderam a salvação? É muito pequeno, essas questões são muito pequenas diante do que o texto quer dizer. Quero apenas dizer, elas não foram aprovadas naquela transição. O deserto pelo qual passou o povo de Israel é apenas um pequeno símbolo das nossas muitas travessias. Interessante que até pessoas fora do contexto teológico, do contexto bíblico, pessoas que você julga serem do mundo, até mesmo que não tem nenhuma relação com Deus falam dessas coisas divinas de um outro modo, mas falam. Nós estamos cercados de profetas de todos os níveis e de todos os nichos. Deus tem seus profetas em todos os lugares e ele fala de todas as formas, de todas as maneiras. Guimarães Rosa, um desses exemplos, cuja obra foi completamente dedicada para falar sobre a transformação do ser humano, da transição do ser humano de uma vida de deserto, ele vai usar a expressão sertão para uma vida de plenitude, grande sertão, veredas, olha o nome do livro, grande sertão, veredas. Muitas pessoas lêem esse livro, até mesmo professores, eventualmente, acontece que tem uma linha de estudos literários aí, que só a graça de Deus na vida deles, mas entendem que Guimarães estariam falando do grande sertão do Brasil, sertão, sertão, do sertanejo brasileiro, ele está falando do sertanejo do sertão, só que se ele estivesse falando só do sertanejo enquanto um cidadão de uma certa região, a sua literatura não teria nenhum valor universal, a literatura tem que ter valor universal para ser literatura, somente a literatura que fala do homem em qualquer tempo e lugar em que ele se encontra, é que é de fato literatura, tem o valor da literatura, de modo que é verdade que todo literato parte do imediato do seu contexto, mas ele só é um poeta, só é um profeta, só é um literato, quando partindo do seu imediato, ele eleva aquele imediato ao nível do universal, ao nível do todo, olha o nome do livro do camarada, porque a gente começa a ler um livro e às vezes a gente não lê o título, não lê o prólogo, não lê o prefácio, nós não lemos o índice, nós não lemos nada, queremos começar no capítulo primeiro achando que vamos entender o livro, não, grande sertão, veredas, olha, já nos chama atenção, grande sertão, dois pontos, veredas, o sertão é, ou são as veredas, o sertão vai transformar o homem, o deserto vai transformar o homem, o deserto vai expor o homem, o deserto vai revelar o homem, o deserto tanto o revela como o transforma, o deserto revela a todos, mas só transforma alguns, porque o revelar do deserto é se esse camarada que está na sua trajetória, na sua transição, nessa vereda de transição, o deserto vai revelar se ele ama a verdade ou se ele aborrece a verdade, mas somente aos que amam a verdade o deserto vai transformá-lo, quem está entendendo? Então é dito na escritura que o povo de Israel no deserto, tendo ele saído do Egito, eles voltaram ao Egito no seu coração, veja que é uma questão do coração, entendam, amado, o que está dentro, do ponto de vista objetivo, externo, todos estavam fora do Egito, mas no coração, eles voltaram para o Egito, ou seja, o que nos interessa, a questão objetiva e geográfica ou a questão do coração? É isso que é transcender a leitura do texto histórico para o texto espiritual, da letra para o Espírito, entender o porquê a história de Israel está aqui registrada na escritura, quando lemos, ficamos debatendo o quê? Vamos debater o Mar Vermelho? Que não é vermelho? É só o nome? Que tem uma data do ano que ele abaixa o nível muito e... Não, não é o Mar Vermelho, é o Mar de Juncos. Aí fica debatendo essas bobagens. Ah, pelo amor de Deus, querido, vamos entender o que Deus quer nos falar. Esse é o sentido de que a Bíblia foi divinamente inspirada, que os fatos aqui registrados ou os relatos aqui legados a nós, eles foram coligidos, separados, arranjados de modo a significar algo da verdade para nós. diz que Jesus ele transcende todo esse aspecto histórico do antigo dos apóstolos, Paulo e muitos pais da igreja que perceberam isso e nos conseguiram fazer enxergar muito mais do que a letra preta no papel branco. Não é? Bem, de todo modo, olhem para o povo de Israel. Quando sai o povo de Israel do Egito, ele sai a partir da pregação da palavra. Hebreus capítulo 2. Como se deu a nós, todos eles ouviram a palavra pregada. Capítulo 2 de Hebreus. Todos eles ouviram a palavra. No caso específico deles, a palavra do Deus verdadeiro que apareceu para Moisés, que o enviou para levar a eles à libertação, que eles deveriam sair daquela condição de aprisionamento, de escravidão para, como um povo livre, adorar o Deus verdadeiro no deserto, porque Deus tinha uma promessa para esse povo. E nós também ouvimos o Evangelho pregado. É o que está aqui, capítulo 2, de Tessalonicenses, versículo 14. E ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho. Então, o nosso Evangelho, o Evangelho dos apóstolos, então, o nosso Evangelho quer dizer simplesmente por meio da nossa pregação. Nós ouvimos a pregação. O povo de Israel ouviu a pregação. Esses irmãos aqui de Tessalônica ouviram a pregação. O Evangelho já tem sido anunciado, dito de alguma forma. E nós ouvimos. E o povo, então, de Israel, ao ouvir, atendeu saindo do Egito. Isso é positivo. Isso é maravilhoso. A grande questão é por que saíram? Será que eles compreenderam, de fato, o significado de sua saída? Chega no deserto, começa a se deparar com as provações, com a escassez, com a limitação, com o calor, com o frio, com o vento, morar em cabanas. Aí logo eles começaram a razoar no coração. É, mas no Egito, tudo bem que éramos escravos, né? Mas, poxa, nós tínhamos alimento abundante. Tínhamos carne, picanha, tinha lá, cebola, alho, melão. É, as palavras são todas para falar que eles tinham comida e tempero e frutas, comida temperada. É, então, agora eles começam a refletir, a pensar na sua condição anterior e, embora no deserto, o coração deles estava, estavam mesmo no Egito. Estavam geograficamente no deserto, objetivamente no deserto, mas o coração estava lá. mas havia ali o testemunho de Deus. Deus agindo, falando, conduzindo, cuidando do povo. Precariamente, sim, a condição do deserto é precária, obviamente. A promessa da boa terra estava à frente, mas Deus estava conduzindo o povo, de alguma maneira, falando, cuidando, mostrando. e eles, então, revelaram, nessa aprovação do deserto, que eles saíram do Egito por uma empolgação. Uma empolgação por uma aventura. Queriam, sim, uma boa terra, mas achavam que essa transição do Egito para a boa terra não afetariam, de fato, o viver dele. Queriam, mas não queriam ser provados, ser experimentados. Eles queriam, como os crentes hoje querem, que Jesus venha e os leve para o céu. Não querem passar pelo processo da mudança. E hoje, queridos, nós estamos no deserto, é a nossa vez. A nossa experiência é uma experiência de deserto. E podemos dizer que saímos do Egito. podemos dizer que estamos a caminho da boa terra. Entenda isso simbolicamente falando, espiritualmente falando. E agora, nós estamos aqui numa condição de transeuntes, daqueles que estão, seria bem transeuntes, mas daqueles que estão efetuando a sua travessia. E a pergunta que deve nos levar a refletir, nos levar a uma resposta, é o que de fato, ou como que de fato eu estou encarando essa minha oportunidade. eu estou vendo como transição, eu estou transitando em direção ao objetivo, ou eu estou como apenas alguém empolgado no meio de uma multidão. O tempo vai revelar tudo isso para nós, queridos. Amamos mesmo a verdade? Qual é o problema de amar a verdade? Todos dirão que amam a verdade. talvez seria até impossível para uma pessoa falar que ama o engano. Ninguém gosta de ser enganado, seja em qual for o nível. Todo mundo quer sempre a verdade, fale a verdade para mim. Na minha experiência eu aprendi uma coisa, a maioria das pessoas não estão preparadas para a verdade. Quer ver uma coisa? Você talvez aí, vamos pensar hipoteticamente, você tem um grande amigo, pessoa muito próxima, vocês conversam, vocês sorriem, aquela pessoa parece que gosta muito de você, te ama muito, te protege, te defende, está do seu lado, você pode contar com ela, uma amizade robusta, né? Mas saiba, ela não pode saber exatamente quem é você. No dia que você dar uma de sincerão e falar assim, começar assim, se eu te contasse alguma coisa a meu respeito, como você reagiria? Estou dizendo, não, nada pode me separar de você. Nada pode fazer com que você perca o brilho diante de mim. aí você ousa contar algumas questões suas do coração, da alma, ou experiências pelas quais você passou e estão ainda escondidas, ninguém sabe, o que você fez no seu passado pregresso. O passado pregresso foi ótimo, né? Na sua vida pregresso ou no seu passado. e eu tenho uma característica comigo, eu sou muito de falar, sabe? Eu falo as coisas que acontecem comigo. Lógico que eu não falo gratuitamente, eu falo se necessário for, eu abro o coração, eu exponho e eu aprendi que as pessoas não querem a verdade. É preferível para a maioria das pessoas que você sempre mantenha uma aparência de super-homem ou de mulher maravilha. Né? As pessoas querem manter aquela imagem, aquela projeção que elas próprias fizeram de você. É, marido e mulher que sabe disso, né? Costuma-se dizer, alguns já disseram, que a esposa não ama de fato o marido com quem ela se casou, o homem com quem ela está. Ela ama a projeção que ela tem da pessoa com quem está e vice-versa. Né? O homem não ama exatamente aquela pessoa, porque aquela pessoa ela é uma projeção sua. Porque se um dia ela mostrar quem é, ela assim, puxa, mas eu sou assim. Não, mas então não é a pessoa com quem eu me casei. Não tem essa ideia ou não? pode até ser justificável, né? Não vamos entrar nos méritos da coisa, mas é um fato que significa que se alguém falar exatamente o que é, as pessoas a abandonam. Podem ter aqueles que discordam dessa minha ideia. Não tem problema, é assim que eu vejo, é assim que acontece. um dia que aconteceu o contrário, sim, há pessoas que não são exatamente assim, tá? Mas são raras. As pessoas que mesmo diante da verdade nua e crua, como dizem por aí, se mantêm ali fiéis, mas você vê e nota que o brilho decai um pouco do semblante. Mas, por sinceridade, alguns perseveram, lutam e conseguem superar o impacto do que ouviu ou do que viu. Bem, com respeito à verdade de Deus, é algo muito semelhante. As pessoas dizem que amam a verdade, né? Mas, essa verdade que você ama é a verdade de Deus ou é uma projeção de verdade que você tem? Essa é a grande questão. uma pessoa que, por exemplo, que segue uma religião, uma fé, um dogma, tem um segmento há muitos anos, ela está lá em nome de quê? Na verdade. Não, porque eu sigo a verdade, nós temos que amar a verdade, não podemos abandonar a verdade. Eu amo a Deus, Deus é a verdade, a verdade é de Deus. Você vê a pessoa numa fidelidade, numa empolgação, num serviço prestado incansavelmente, num dado momento aquela pessoa começa a perceber que muito do que ela, muito daquilo para o qual ela se dedicava e muito daquilo que ela defendia, ela começa a perceber que é só uma invenção do homem. Que talvez não tenha inventado por maldade, não vamos entrar nos méritos, mas o fato é que a pessoa começa a descobrir que a verdade não é bem daquele jeito. A pessoa vai ficando amarela, sem graça, vai ficando desanimada, vai perdendo aquele ânimo, vai ver a pessoa parando, parando, daqui a pouco está uma pessoa totalmente sem vida, morta, ela morre, ela se decepciona. aí eu pergunto, bem, aquele amor e fervor era pela verdade ou era pela sua projeção da verdade? Porque se era pela verdade, agora que ele vai aumentar, porque eu estou cada vez mais enxergando a verdade. Quando o erro é descoberto, eu me aproximo um pouco mais da verdade e portanto eu tenho que me empolgar mais, porque se eu amo a verdade, eu estou com a evidência de que eu estou caminhando em direção a ela quando a mentira é revelada. Mas não, se eu vou me desanimando, isso prova que eu não amava exatamente a verdade. Eu amava uma projeção, eu tinha uma idealização da verdade. Nós vemos isso num devap de uma maneira impressionante, porque as pessoas geralmente passam por algumas fases, as que vêm para cá, para o ministério, passam por algumas fases. A primeira fase é quando a pessoa se espanta diante do que ouve. E ela algumas vezes no primeiro momento se revolta contra nós e contra a palavra pregada. Ela resiste a aceitar o que estamos dizendo. Mas se ela continua sendo exposta à pregação, chega um momento que ela começa a enxergar e ela começa a se empolgar com aquilo que está vendo. com algumas facetas da verdade, ou com algumas impressões da verdade. A verdade mesmo é Deus, de modo geral. Essa verdade se manifesta em algumas, tem algumas manifestações. As pessoas se empolgam com a questão da nova aliança e antiga aliança. Quando a pessoa descobre odre velho, vinho novo, falando do nosso ministério, o que está chegando, antigo e novo testamento, antiga e nova aliança, lei e graça, lei e fé, ela fica entusiasmada no primeiro momento. Encontrei a verdade. Se deparando com a questão das sombras e a realidade, esse evangelho da graça que não persegue, que não estabelece regimes nem normas, mas que procura conduzir o camarada a uma experiência de fé e uma experiência com a verdade de Deus no coração, uma experiência transformadora. e aí então a pessoa com o tempo ela vai se acostumando com isso e o acostumar-se com essas nuances de verdade já é um sintoma, aquelas verdades ou manifestações de verdade já não te empolgam mais, já não te acendem mais e aí tudo fica muito normal, muito natural e quando as coisas se tornam muito naturais e muito normais é um sintoma porque você agora já não tem aquela força de entrega. Logo, a pessoa então vai deixando de lado todo o esforço, toda a empolgação e vai amarelando, amarelando e chega um momento que a verdade continua sendo verdade intelectual, intelectualmente ela pode dizer eu compreendo perfeitamente o ensino, mas a pessoa no coração volta a viver do modo como sempre viveu. Ou seja, aquela verdade não tem mais dentro da pessoa o poder de fazê-la caminhar. Hoje eu posso falar com bastante tristeza muitos dos nossos irmãos do devap estão nessa condição. Muitos não poucos. Qual condição? Uma condição de alguém que fala compreendi, mas diz eu compreendo, mas isso não é suficiente para me mover. é uma verdade sem força. Isso é a revelação do coração. Isso é a prova. Lógico, eu estou falando a prova, porque eu acabei de falar, tem muitos irmãos, eu falei que essa é a prova, eu não posso falar, eu não estou declarando nada em relação a alguém especificamente, mas no âmbito da ideia, essa é a prova de que o que amamos de fato não é a verdade. Quando se ama, você luta por aquilo, você se dá por aquilo, você se entrega por aquilo, quando se ama. Agora, quando, eu acredito, digamos, eu falo assim, alguém diz assim, vamos fazer uma experiência aqui, quem acredita aqui em vida fora da terra, mas não enquanto anjos, mas enquanto os ovnis. Não, sem problema, é bobagem isso aí. Tem duas pessoas, é, essa discussão dos ufólogos, alguém, apareceu uma luz, tem um ET que veio de um planeta para cá, estão nos espionando, não tem essas ideias? Não, não estou falando de anjos não, porque quando me perguntam, Alexandre, você crê essa terra? É lógico, se eu não cresço, eu não poderia pregar sobre Deus, sobre Jesus, né? Porque, não tinha como, o verbo se faz carne, enfim, a volta de Cristo, os anjos de Deus, eu não poderia falar disso, mas eles querem saber, nesse sentido, da ufologia, essa pseudociência, né? Mas, assim, é como se eu perguntasse, para quem disse que acredita, o que isso, em que medida isso move a sua vida? Nada, é apenas uma especulação, não, mas eu tenho certeza que tem, minha avó viu, um disco voador, é, essa verdade sua, vamos colocar, essa verdade, não tem poder nenhum, para mudar sua vida, você continua sendo a mesma pessoa, tão circunstancial, como sempre foi, né? Tão natural, como sempre foi, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, fala sobre o homem natural, e o homem espiritual, está falando disso, o que é o homem natural? É o homem na natureza, aqui, é o homem instintivo, é o homem que vive, e embora seja o homem potencialmente espiritual, o homem é um ser espiritual, em natureza, na sua constituição, conforme Deus o criou, mas o homem natural, é o homem que vive, como se toda a sua possível experiência, se reduzisse a experiência, aqui, diferentemente do homem carnal, o homem carnal, vinculou-se a ideia pecaminosa, o homem natural, é o homem, é, como um cachorro, o cachorro vive na terra, é da terra, e toda a sua atenção, é o seu imediato, seu mundo imediato, é o osso, é a ração, é a água, é o cio, é só isso, tem pecado nenhum nisso, mas é uma redução enorme, o homem espiritual, conforme Deus o criou, potencialmente divino, tem a sua existência reduzida ao mundo da natureza, ao mundo dos sentidos, o homem que circunscrita a sua existência aqui, come, bebe, casa, se reproduz, trabalha, vida boa, honesta, coisa maravilhosa, o que tem de pessoas boas na terra, não é brincadeira, não tem somente pessoas más, não, tem muita gente boa, gente honesta, que trabalha, que estuda, cria filhos, até ajuda pessoas, né, pela própria necessidade de ajudar, obviamente, porque nós nos compadecemos, mas pessoas naturais, que não romperam com o seu imediatismo, não encontrou sua transcendência universal, para usar a palavra aqui de Gádeman, não encontrou o divino, o espírito, a espiritualidade, então, tem muitos cristãos, que quando perderam esse olhar, esse horizonte espiritual, do todo, do Cristo de Deus, da verdade, ainda que compreenda muitas coisas, chegaram a um ponto de viver uma vida de homem natural, e é lógico, o homem natural para o homem carnal é um passo, e aqui vai uma advertência, porque o homem carnal é o homem agora, que não somente é natural, mas também é o homem que dá vazão às suas paixões e às suas inclinações, e porque eu disse que aqui vai uma advertência, e eu pouco posso fazer diante disso, se não tomar muito cuidado com a minha própria experiência, é que não poucos de nós, de nós devapem, porque se deixaram levar por esse naturalismo da existência, porque perderam o vigor da verdade, da transcendência, da espiritualidade, da busca do Espírito Santo, alguns, não poucos, não são muitos no sentido de número mais, um número bastante, chegaram a experiências e estão passando por experiências dolorosas, de prejuízos profundos, enquanto homens, humanidade, perdendo famílias, mas por que perder família? Porque família é uma coisa muito singela, família é uma coisa muito melindrosa, a família para a sua preservação, tem que ter muito cuidado, muito tato, a pessoa chega a um ponto que começa a viver a sua vida tão, de modo tão natural, sem olhar para o espiritual, sem perceber a necessidade que tem de buscar, dá vazão à carne, às inclinações, aí começa a se mostrar na sua animalidade de traição, prostituição, a entrega aos vícios, pessoas se perdendo, você não imagina, mas não pode ser deste modo, essa pessoa eu nunca imaginei, acontece, e aí é neste momento que procuram pelo pastor, chamam o pastor e eu falo, irmão, não tenho nada para fazer, como nada, o pastor, não tem nada, isso aí é decisão, isso é escolha, isso é negligência, isso é o resultado de você não ouvir, porque eu nunca deixei de falar, não estou dizendo que nós não tenhamos fraquezas, não é disso que eu estou falando, eu estou falando quando a pessoa se entrega, se deixa levar e chega a situações, algumas vezes, humanamente falando, irreversíveis, problema de casamento, chamou o pastor, a hora por mim, como assim, você acha que Deus não quer esse casamento, eu vou dizer o que para Deus, restaurar o seu casamento, o que mais ele quer é restaurar, eu não tenho que pedir para ele restaurar, se o que ele mais quer é restaurar, então não vai orar, não, você tem que criar vergonha, abrir os ouvidos, voltar-se para aquilo que Deus já te deu, e começar a buscar, resgatar a sua espiritualidade, porque só Deus pode manter o homem em pé e equilibrado, só Deus, ninguém mais, ah, então meu casamento acabou, não, você tem que, quem restaura é você, não acredito em palavra de autoajuda para casamento, não acredito, absolutamente, nunca acreditei, talvez seja essas expressões, essa força, a irmã diz que tem que ter colinho, precisando de colo, não, precisando de pisa, surra, chicotada, falta, tronco e chicote, mas é quem restaura é você, porque Deus quer restaurar, e ele já te deu o poder para restaurar, e a condição de restaurar, mas Deus não fará o que você tem que fazer, a vida é divina, é o poder, retirar a pedra do sepulcro, e retirar as ataduras de Lázaro, é com você, retirai a pedra, desataio, quem está me entendendo? Amar a verdade, portanto, não é simplesmente conhecer intelectualmente a verdade, é você desejar por ela a todo custo, é quanto mais você enxergar, mais você cultivar a necessidade de ter a experiência da verdade, por isso eu digo, irmãos, não deixem de congregar, absolutamente, a igreja é um mecanismo divino, de grande ajuda para a manutenção das boas experiências humanas, não estou falando nem do divino, não é questão de vida eterna, é você, é sua família, sua esposa, seu marido, seu trabalho, coisas vinculadas à ética, à moral, à educação, à cidadania, ao bem-estar, não deixem, não abandonem os marcos, as coisas boas, todo mundo, você não consegue ir para a igreja, procure um outro lugar, mas você vai precisar de pessoas com você, que falem Deus para você, que estão, pessoas que estejam procurando experiência com a verdade, crescimento da verdade, mas você tem que estar junto, envolvido, buscando, desenvolvendo sua espiritualidade, ajudando outros a desenvolver, envolvido naquilo que é essencial, que é verdadeiro, que é bom, que é justo, que é agradável, eu digo qualquer outro lugar, para que ninguém pense que eu esteja aqui, querendo que você venha para cá, fazer número aqui, nós não estamos buscando, estamos buscando um caminho, é um caminho que nós precisamos, precisamos de um caminho, o devap é um caminho, um caminho, só um caminho, Cristo é o caminho, ah, vou ficar com Jesus, que é o caminho, não é de um caminho, entenda seu, abra o seu ouvido, nós, enquanto seres humanos, precisamos de aterrissar, saber que nós precisamos da força, da energia, do poder, do todo, que se manifesta na coletividade, entendam isso, amar a verdade, é muito mais do que entender, intelectualmente, é muito mais do que saber, escrever sobre ela, falar sobre ela, amar a verdade é uma experiência, é uma disposição, sobretudo, amar a verdade é uma decisão, amar a verdade não é um sentimento por ela, mas é uma determinação, é uma convicção, é o exercício da sua vontade, é aquilo que você define para você, de modo que nos versículos aqui, 10 a 12, Jesus claramente, ou Paulo claramente, diz que Deus envia a operação do erro, no sentido de que Deus permite que o erro se mostre e que o erro se propague para que aqueles que não amam a verdade sejam revelados como tais, ou seja, o julgamento de Deus não consiste em acusar alguém, o julgamento de Deus consiste em mostrar, como é que Deus julga? Deus sentado pegando um caderno, um livro para julgar, você fez aquilo naquele dia, está lembrado, agora você vai ver, nada disso, é o conceito humano de julgamento, julgamento de Deus nada mais é do que tornar públicas todas as coisas que estão nas cenas, é trazer a luz, é permitir que todas as coisas e circunstâncias culperem para que aquilo que está escondido venha à tona, então a operação do erro é mais do que necessária para a exposição daquilo que há dentro de nós, amém queridos? Capítulo 2, versículo 13 começa, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, então a partir do versículo 13 até o finalzinho, Paulo vai abordar agora uma palavra de consolação e também de exortação para que os irmãos permaneçam na busca pela verdade e nós falaremos sobre isso na próxima quarta-feira a partir do versículo 3, tá bom? Deus abençoe a todos, eu espero que hoje nós tenhamos compreendido um pouco mais e que nós possamos portanto decidir em seguirmos adiante em direção à verdade e por amor a ela, tá bom, amado? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto